Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Se lembra desses quadradinhos que nós fomos costurando? Os restinhos do trabalho que a gente já fez, do outro vídeo, ó, que a gente já costurou, cortou. Agora, eu vou passar todos e vou refilar. E a gente já faz isso juntos. E a gente já faz isso juntos. Pronto, todos refilados. E aqui foi o desperdício. Foi esse tanto aqui. Então, agora, a gente vai começar a montar o bloco. Agora, aqui, a gente vai pegar quatro da mesma cor. Vamos fazer assim os bloquinhos. Tá? Pra gente montar os bloquinhos. Então, vou pegar quatro do mesmo desenho. Então, deu várias turminhas aqui. Já separei tudo de quatro. Aí, você vai colocar assim, ó. Assim, aqui, assim, com a pontinha pra cá. Branquinho e laranja, pontinha pra lá. Certo? Ele vai ficar assim, um catavento. E nós vamos fazer isso com todos. Eu já deixo aqui tudo do lado da máquina e a gente vai fazer todos assim. Tchau. 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 PHUPIU Galizão . Tchau. Tchau. E eu enrolei ele aqui no nylon acoplado. Você pode usar a manta que você quiser. Você pode usar feltro. Você pode usar um jeans. É só pra dar uma estrutura, né? Então, agora eu vou ficar com essa parte aqui, e essa parte é bem, assim, individual, cada um tem que medir a sua, né? E eu só vou dispor aqui os meus quadradinhos, e depois vou costurá-los, e vou ver quantos que eu vou precisar, vou ver quanto que vai ser necessário, mas o que não der, a gente pode colocar faixas, né? Então, é isso que eu vou fazer, vou levar lá pra mar... Música 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 Agora a gente vai costurar fileira com fileira, essa com essa, com essa, com essa. Música 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 Aqui, gente, eu já coloquei em cima do nylon acoplado, ficou assim, agora eu vou alfinetar, e nós temos que fazer o quilt, prendendo esse trabalho no topo, e eu não vou colocar forro, tá? O forro vai ser assim mesmo, branquinho, ó. Música 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 Aqui, pessoal, eu vou ter que costurar mais um, aqui não, mas aqui eu vou ter que costurar mais uma faixinha. Música 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 E, gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa Esse tecido foi tingido por mim Sabe com o que, gente? Com casca de cebola roxa Ficou verdinho Não sei se vocês enxergam verde aí da tela, né? Mas eu tingi com casca de cebola roxa E ficou verde Olha aqui, vários Tô fazendo algumas experiências pra depois passar pra vocês Agora, eu vou pegar e vou costurar mais uma faixa só desse lado de cá E depois, aqui nas beiradas, eu vou colocar faixinhas de 4 cm E aí 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 roxa, né? Olha que fofo. Assim. Ficou direitinho. Aqui coloquei a capa. Aqui a contracapa. E ficou legal. Espero que tenham gostado do vídeo, que todos vocês tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tchau! Tchau! Tchau!